Minhas bênçãos, paz do Senhor para vocês, estou muito alegre nesta noite, que preparei um arraial, minhas bênçãos, lindo e maravilhoso para nós nesta noite tão especial, noite junina, uma noite abençoada, cheia de coisas gostosas, maravilhosas. E eu preparei uma surpresa maravilhosa, vocês vão se encher de, ai meu Deus, de felicidade, ai meu Deus, vão ficar de boca apetitosa para comer as delícias que eu preparei para vocês nesse canal. Vamos ver como ficou esse arraial do canal Prosperar, vamos ver as bênçãos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Agora vamos se deliciar com esse... Meu Deus, com essas delícias que eu preparei exclusivamente para vocês nesta noite tão especial, vamos provar minhas bênçãos. As delícias, meu Deus, de o arraiar, prosperar, vamos lá. Meu Deus, não sei nem por onde eu começo, minhas bênçãos. Olha que coisa maravilhosa, meu Deus. Olha minhas bênçãos. Papioca, salgado, meu Deus. Pãozinho, meu... Ai, Jesus. Olha, canjica, minhas bênçãos. Olha como ficou maravilhosa essa canjica, minhas bênçãos. E me deu para eu apresentar no canal Prosperar. Olha que coisa linda. Meu Deus, olha o bolo, minhas bênçãos, de meu pai. De quê? Que não podia faltar? Meu pai de milho. Meu Jesus. Olha para quem, minhas bênçãos. O docinho. Esse docinho é de beijinho. Que foi feito pelas mãos de Everson, viu, minhas bênçãos? Ele é culinário também. E também esse aqui, olha. Olha o docinho. O docinho de quê? De paçoca, de colher. Olha que coisa linda. Meu Deus. Ai, Jesus. Não sei nem o que eu vou comer, meu pai. Olha aqui, olha. O barquinho de amendoim. Que ele fez também. Isso foi obra de arte de Everson. Tem mais aqui, minhas bênçãos. Meu Deus. Ai, Jesus. Olha o bolo. Meu Deus, que não poderia faltar. Meu Jesus de Nazaré. Esse bolo foi lá do meu trabalho, minhas bênçãos. Que não poderia faltar de jeito nenhum. Esse bolo tão delicioso. Vocês estão gostando da delícia que eu preparei para vocês. Tem esse aqui pãozinho recheado, meu Deus. Ai, Jeová. Olha para aqui, minhas bênçãos. Recheado com creme, meu pai, de frango. A cor foi feita por mim, viu? Pela minha irmã. Olha as paçoca. Os doces. As cocadas. Meu Deus. Olha para aqui. Meu Jesus. Foi feito por Everson. Viu, minhas bênçãos? Olha aqui. Olha isso aqui, ó. Vocês nem imaginam o que tem aqui dentro. É pipoca, minhas bênçãos. Que foi feito por Everson também. Meu Jesus. Tem mais aqui, ó. Um bolo. Esse bolo aqui é de... De que, Everson? Esse bolo? Baeta, meu Jesus. Olha que coisa linda. Meu Deus. Ai, Jesus. Não sei nem o que eu vou provar, minhas bênçãos. Ainda tem mais aqui. Vem para cá, Everson. Ainda tem mais. Olha aqui, ó. Não poderia faltar também o milho. Meu Deus. Milho cozinhado, minhas bênçãos. E também esse aqui, que é o mangozá, que não poderia faltar também. Meu Jesus. Vocês gostaram, minhas bênçãos. Vamos provar o quê, minhas bênçãos? O que vocês acham que eu vou provar? Meu Deus. Essa fecha junina. Vamos provar a cajica? Meu Deus. Ai, Jesus de Nazaré. Olha. Ai, olha para aqui, minhas bênçãos. Vamos provar junto. Essa cajica, meu Deus. Olha, minhas bênçãos, como está gostosa. Meu Deus. Olha. Vamos lá. Meu Deus. Olha, minhas bênçãos. Prova comigo. Meu Deus. Essa cajica maravilhosa que foi feita pela minha amiga Cida. No meu trabalho. Ela presenteou para mim essa coisa maravilhosa. Esse sabor gostoso. Meu Deus. Delícia, minhas bênçãos. Delícia, delícia, delícia. Essa, esse canal. Meu Deus. Olha para cá. Olha as bênçãos. O Arraiá do canal Prosperar. A qual senti de meu coração. De fazer este banquete especial nesta noite. Não poderia faltar. Este banquete recheado para vocês. Esse é o presente que eu dou a vocês nesta noite. Noite junina. Noite de bênçãos. Noite de delícia. Noite de coisas maravilhosas. De doce, coisa saboriosa. E eu presentei para vocês nesta noite. Amém, minhas bênçãos. Que vocês fiquem com Deus. Que Jesus Cristo de Nazaré. Dê uma semana junina. Uma noite junina. De paz e felicidade. Que Jesus Cristo de Nazaré entre. Aleluia. No lado de vocês. Com esse banquete maravilhoso. Que eu dou de presente para vocês. Amém, minhas bênçãos. É tudo para vocês nesta noite. Que eu amo vocês. Meu Deus. De paixão. E Jesus Cristo também. Amém, minhas bênçãos. Se vocês gostaram. É para vocês. Tchau. E Jesus Cristo de Nazaré. 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 E aí